Uma das marcas da 10ª Conferência Nacional do PCdoB é a renovação. Além de uma presidenta mulher pela primeira vez na história do partido, a juventude tem ampliado as fileiras do PCdoB. Angela Guimarães está nessa luta há algum tempo, na defesa da juventude, na defesa de direitos, no combate à violência. E vai conversar com a gente agora para atualizar quais são as bandeiras que essa juventude aguerrida tem defendido pelo Brasil. E o que está em jogo se houver retrocesso? Angela, conservadorismo na rua e a juventude em luta. O que isso significa hoje no Brasil? Bom, acredito que o Brasil vive hoje um dos seus grandes dilemas. O que o partido já expôs também nas teses do Congresso, nas teses aqui da Conferência, que é aquela velha tensão entre avançar para aprofundar as mudanças em curso nos últimos 12 anos ou retrocesso, que antigamente se apresentava de forma tangencial, de forma ainda não totalmente aberta, mas que hoje está com uma presença muito forte. Os setores conservadores estão absolutamente hegemônicos no Congresso e também disputando fatias importantes da sociedade. A gente está vivendo, de 2014 para cá, fenômenos que a gente não vivia há muito tempo. Bandeiras muito conservadoras e reacionárias, tomando conta da população como um todo e influenciando também a juventude que está indo para as ruas. Então, eu acredito que no bojo da realização dessa nossa décima conferência nacional, o que está em jogo é a gente ampliar a nossa íntima relação com o povo. Organizar mais os movimentos sociais, fazer pressão centrada no Congresso Nacional, é fortalecer as lutas e as bandeiras da juventude para poder barrar essa ofensiva conservadora. Atualmente, nós temos uma bandeira, um tema muito forte, que tem mobilizado gente de norte a sul do Brasil, que é o tema contrário à redução da idade penal. Agora, em março, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, retirou essa carta na manga, querendo colocar todo o segmento, os movimentos juvenis, movimentos de crianças e adolescentes, movimentos de direitos humanos, na defensiva. Porque ele colocou para votar a alteração constitucional que diminui de 18 para 16 anos a maioridade penal no Brasil. E o que a gente está vendo é uma grande mobilização e organização da juventude, desses segmentos que eu já citei aqui, para poder barrar essa medida que, para a gente, ela é, digamos assim, uma pedra de toque fundamental para o caminho do Brasil para a barbárie. Porque as medidas advindas dela, que é a ampliação da prisão de jovens e cada vez mais cedo, a redução do debate, que é muito amplo em relação aos direitos da juventude, a um debate exclusivamente penal, ele vai na contramão de tudo o que a gente conquistou. Os últimos 12 anos foram um período, assim, de muitas conquistas para a juventude, os 10% do PIB para a educação, os royalties do petróleo e o fundo social do pré-sal, o estatuto da juventude, a criação de uma secretaria nacional de juventude, de um conselho, de um conjunto de políticas e programas que propiciaram a que a atual geração de jovens tenha esses direitos e, portanto, esteja pleiteando também mais. Essa medida seria uma medida na contramão, assim como a terceirização também já foi uma medida na contramão desses avanços que a gente acumulou. Até aqui, esse contexto de maior dificuldade, que se agiganta o papel do PCdoB, que se agiganta o papel da OJS, da juventude e dos movimentos sociais organizados. Então, o que eu posso dizer para você é que nós vamos continuar nas redes e nas ruas fazendo uma grande barricada para conter essa ofensiva conservadora e também para efetivar todos os marcos legais, os marcos institucionais que garantem mais direitos e uma vida digna a toda a juventude brasileira. Obrigada, Angela. TV Vermelho vai continuar acompanhando essa pauta para trazer para os internautas do Portal Vermelho a luta da juventude contra a violência e por mais direitos. Eu sou Joane Mota, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB para a TV Vermelho. E aí